Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Sejam bem-vindos à 50ª edição do vosso programa de cinema favorito da Engenharia Rádio. É o Desliguem os Telemóveis. Eu sou o Marco Teixeira, tem comigo José Pedro Araújo. Olá, eu tinha-me esquecido que era 50ª, pois é. 50! E para comemorar, vamos ter uma edição bastante recheada, não é? Nós, na semana passada, não tivemos a oportunidade de falar das nomeações dos Globos de Ouro. Sim, saíram sensivelmente uma hora depois de gravarmos. O que foi muito bom. No entanto, vamos falar delas esta semana. Também, como prometido, vamos comentar Marriage Story, ou um filme da Netflix, que já saiu... Já saiu? Quando é que saiu? Dia 7, acho que foi de dezembro. Há uma semana, mais ou menos. E, portanto, vamos falar. Também é um filme que está bastante em voga para os prémios e estamos já bem dentro da award season, não é? Sim, sim, sim. Agora, sim, só basta chegarem as nomeações para os Oscars, que eu penso que chegam... É só em janeiro, acho eu. Ou o fim de dezembro, que já está o caos instalado. Já está tudo pronto. Num dos anos que já estão a apelidar como o melhor ano de cinema do século XXI até agora. E é capaz. Sim, entre este e 2007 também foi um ano muito bom. Temos que esperar para que saiam o resto dos filmes em Portugal. E se calhar começava já por aí, e antecipando um bocadinho daquilo que vamos falar mais para a frente. que é... Porquê é que nós temos que esperar até janeiro, fevereiro, para os filmes saírem cá? É, não é? É estúpido. Também não é que lá seja muito diferente. É a mesma coisa, mas com dois meses... De antecedência. Porque saem todos em novembro, dezembro. Sim, mas uma pessoa quer... Quer ver, quer estar informado para os prémios e depois vais para os Oscars e os filmes ainda nem se querem sairão cá. Sim, eu acho que eles devem ter algum tipo de... Obrigação não digo, mas pelo menos moral. e económica, porque lhes deve render mais, de lançar os filmes todos dos Oscars, pelo menos os principais, antes de... A maioria também já saiu, eu acho. Sim, mas porque a maioria também são filmes da Netflix. Mas isso iremos falar mais à frente. Sim, mas eu acho que também não faltam sair muitos. Falta sair Little Women. Sim. Em Portugal. Em Portugal, em Portugal. Falta Lighthouse, falta 1917, falta Uncut Gems. Pois, mas Lighthouse não é um filme dos Oscars, mas lamento informar. Falta sair. O problema é que eu acho que não vai sair de todo, porque ele já saiu há algum tempo nos Estados Unidos. Sim, faltam Anticat Gems e... O que é que disseste o outro? Também era... 1917. Sim, faltam... Esses sim, esses faltam. Assim como Jojo Rabbit. Ah, pois é. Tens razão. Ainda faltam alguns. Então, lamento. Tens razão. É um bocado estúpido, não é? Porque é que eles fazem... A Beautiful Day in the Neighborhood. Se calhar eles fazem-nos esperar porque é mais rentável. Porque são filmes que são difíceis de vender no estrangeiro. Sendo o estrangeiro fora dos Estados Unidos, penso eu. E quando as nomeações já saíram são mais fáceis de vender. Exato, porque já têm as nomeações. Mas ainda assim acho que é uma visão muito redutora. Porque ultimamente, pelo menos nos mercados europeus, tem-se invertido essa tendência, que se calhar agora se vê mais na China, que os filmes que depois são mais rentáveis são blockbusters, grandes filmes de ação. Acho que essa tendência já se inverteu bastante em Portugal. Sim. E no resto da Europa. Agora... Acho que já se inverteu essa tendência em Portugal. Dos filmes mais rentáveis são filmes de ação. Há uns anos era pior. Penso eu. Sim, talvez. Mas Fast and Furious chega cá e destrói tudo na mesma. Certo. Mas também destrói nos Estados Unidos. O Fast and Furious? Sim. Não. Isso é mais coisa de overseas. E esse filme de ação mais rasca, enquanto nos Estados Unidos é mais, tipo, pronto, super-heróis e que também vinga cá, não é? Mas Portugal não ama nada como... Ai. Como é que eu quero por esta frase? Não há nada que Portugal ama como filmes de animação. Isso é o que eu quero dizer. Isso é verdade. Bem. Como tínhamos prometido a semana passada, temos que comentar Marriage Story, um filme realizado por Noah Baumbach, um nome que eu gosto bastante de dizer. E quero saber o que é que tu achaste do filme, Zé. Ora bem, o filme... Eu vi-o na dia de estreia. Não é que isso contribua minimamente para a crítica, mas ok. E gostei muito, muito mesmo. Eu já tinha visto alguns filmes do Noah Baumbach. Nomeadamente um que eu gostei bastante foi o Francis Ha, com a Greta Gerwig, que agora é uma realizadora. Realizadora da Lady Bird, da Little Women. E ele faz sempre filmes muito... Esse do Francis Ha é um mumblecore, que é tipo... O filme passa-se todo... As pessoas... É mesmo um género. As pessoas parecem que estão a mumble. Sim, sim. Tipo, é tudo falado um bocado para dentro e... Mas ele, no tipo de filme deles, tenta sempre captar diálogo muito realista, interações humanas mais realistas. Não achas que o Marriage Story seja tanto isso? Quer dizer, ok... Não achas que o Marriage Story seja tão realista ou uma tentativa de captar a realidade? Tão realista. É uma tentativa de captar a realidade. Dramatizado, não é? Como é obvio, é um filme. Se bem que tem... A ideia do que se passa é muito do que se passa na realidade, até porque é baseado no próprio divórcio do realizador, com a Jennifer Jason Leigh, a atriz. E, portanto, muitas experiências partem da realidade. Claro que depois o diálogo é mais dramatizado. A ideia que passa é muito real. Bem, estou-me a enrolar. Gostei muito. A performance do Adão Condutor. Adão Condutor? E do Scarlett Johansson, cujo nome é mais difícil de traduzir para português. Filha de João Escarlato. Escarlato. Escarlato, filha de João. Foi muito autêntica para mim. Eu gostei imenso de várias cenas, especialmente uma em que... Eu não sei se isto conta como spoiler, mas eu penso que não. A cena em que o Adam Driver canta. Vamos por assim. Acho que ele canta numa cena. Adorei isso. Cenas como essa é como eu digo que ele não tenta captar a realidade a 100%. Essa cena é um bocadinho fantasiosa. Sim, e nota-se em outras partes do filme em que se calhar... Eu não sei bem qual era o intuito, se talvez para dar-te alguma pausa... Não diria comic relief, mas pausa de tanto drama e tanta agressão emocional. Especialmente as cenas entre os advogados são bastante mais ligeiras e acho que resultam. Ligeiras, depende das cenas. Há cenas com os advogados que são mais pesadas. Mas sim, há uma cena... É um filme sobre um divórcio, portanto vai ter de decidir. Há uma cena da discussão. A cena da discussão é muito boa. A cena da discussão é muito boa. Foi aí que eu chorei, se quer saber. Não só, penso eu. Acho que também chorei noutra altura. Mas aí sim, aí definitivamente. Eu já vou pôr mão a estas devaneios que estão aqui a acontecer, mas deixa-me só dizer que, e já também tocando outra vez nos assuntos dos prémios, eu não estava... Estava a gostar da performance do Adam Driver, como é óbvio, mas ainda não tinha acontecido nada que eu dissesse para é que idem o Oscar ao Homem e foi nessa cena da discussão em que eu acho que se notou mais a qualidade. Sim, aí nota-se. Mas ainda assim vamos para o início. O primeiro, estrutura, a história em si, o que se passa. Eu tinha medo que este filme fosse bastante emocional e emocional demais e não fosse nada para além disso, porque às vezes acontece. Sim. Mas não é. E acho que é um filme que tem bastantes camadas. Agora, vamos lá tentar descascar-nos. Vamos pegar nesta cebola. Sim, logo no início eu gosto imenso da cena inicial onde eles dizem o que gostam em relação ao outro. Sim. Está muito bem escrita mesmo. Nota-se que aquilo é de alguém que saiu de uma relação que gostava muito e todo o filme é sobre isso. É ter que sair de uma relação que as pessoas se amam genuinamente uma à outra, mas não dá mais. Exato. Não dá mais. E também como essas coisas que se amam em relação a outra pessoa se podem tornar saturando. Pode-se saturar disso ao fim de algum tempo. Mas gosto muito das coisas que eles apontam no início porque são mesmo coisas pequeninas, engraçadas e é uma maneira muito boa de descrever. E logo a início descreve-nos muito bem. É assim, pode ser apontado ou poderia ser apontado noutro filme com uma maneira um bocado preguiçosa de introduzir as personagens. Há lá a Suicide Squad que começa com as personagens a introduzir tipo, ah, this is Harley Quinn e depois aparece tipo uma imagem dela e atributos listados. Portanto, é isso no fundo que o filme faz. É uma maneira cheap de te introduzir as personagens. Tu já estás mais dentro da história, só que falo tão bem e com coisas tão, com uma lista tão quirky de coisas e tão, parece que fica já muito a conhecer muito bem a personagem sem, e pronto, eles usam um truque que tu não reparas bem até. Depois o filme evolui muito bem porque, não sei, acho que eles fazem, acho que as performances que eles fazem muito e a maneira como o argumento está escrito. Depois, quando eles começam a arranjar os advogados para o meio da coisa, tu começas mesmo a perceber que... Vai acontecer. É preciso, é preciso, eles querem, irrita-te todo o filme vê-los que eles querem divorciar-se normalmente e eles são amigos, a família dela gosta imenso dele. Sim. Tu gostas mesmo das personagens, são as duas tão boas, mas depois metem aquilo ao barulho e só há merda que metem lá para o meio. É mesmo heart-wrenching ver isso porque é um casal a separar-se da maneira mais tóxica possível quando tu sabes que aquilo poderia ter corrido bem. Sim. Mas é, esse é o elemento da realidade que é muito injetado aí. Eu gostei, e acho que este filme não cai nessa linha do ridículo e do aborrecido, porque toda a história é sobre um casal a tentar viver, entre aspas, a aprender a viver no cinema, no cinzento, desculpa, não no cinema. Porque, normalmente, tradicionalmente esta história ia por dois lados. Ou acabava bem e eles ficavam juntos outra vez e era um final cor-de-rosa, ou acabava mal e eles ficavam totalmente chateados e separados. E o filme todo é quase que a oscilar entre esses dois polos, para depois, no fim, haver uma conclusão em que se aprende a viver num intermédio. Sim. Estão separados na mesma. Não é que sejam amigos, mas há ali quase uma nova relação, que é um bocado indescritível, mas que eles têm que encontrar. E o filme todo é eles à procura dessa estabilidade. E isso eu gostei muito. No entanto, eu acho que, psicologicamente, para quem está a ver o filme, também é um bocadinho ingrato. E isto não é problema do filme. Atenção, é inovador e é algo que o filme faz muito bem e é algo que eu gosto muito. Mas, do ponto de vista de quem está a ver, há sempre ali um grãozinho amargo que eu acho que, se calhar, não era o intuito do filme, porque tu estás habituado àquela estrutura tradicional das três partes, em que, primeiro, há a apresentação de problema, depois há o desenrolar, a transformação das personagens e, no fim, há a conclusão. E o filme, a maneira como eu quero contar esta história, não se dá essa divisão. Entre as partes ou, pelo menos, há a terceira. Não há uma conclusão propriamente dita. É quase, como eu disse, aprender a viver num limbo. E tu, quando estás a ver, inconscientemente, acho eu, pelo menos eu senti isso, eu estava à procura de um desfecho mais certo, um terceiro ato mais marcado, que não existe e, depois, parece que o filme continua na tua mente para sempre por causa disso. Sim, eu percebo o que tu dizes, mas isso é, precisamente, a semelhança com a vida real que ele transpõe e que eu gosto muito. O filme, no fim, parece que se dissolve um bocado e que deixa de existir porque deixa de haver problema, é isso, ou, pelo menos, aparentemente, as coisas apaziguam e resolvem-se. Por isso é que eu gosto também da maneira como está retratado. É semelhante à vida real. Tu tens uma confusão quando não tens voltas à rotina, voltas ao normal. Teve que se arranjar uma maneira de... Não sei, é um bocadinho difícil descrever o que senti deste filme porque é, simplesmente, um conjunto de momentos e cenas que eu gostei muito, não há muito mais a dizer. Quer dizer, eu gosto muito do argumento não pelo conteúdo, mas pelos diálogos e gosto também pelas performances, sei lá, parece-me tudo muito autêntico. E vamos falar disso, das performances, é talvez aquilo que se fala mais, ou aquilo que é mais fácil falar quando se aborda este filme e acho que todas elas são bastante boas. Sim. Ele dá muitos momentos aos dois atores principais para brilharem. A Scarlett Johansson na cena onde vai falar com a advogada. Há, tipo, um slow focus na cara dela durante 4 minutos, onde ela só está a falar. E eu fico totalmente interessado durante essa cena. Ouvi tudo o que ela disse. Quer dizer, quando se dá foco completo, livra um ator, tipo, toma 4 minutos, faz tudo, e ela faz, eu não sei, não há melhor performance possível do que isso. Na cena da discussão também é só uma sala quieta, com uns dois a falarem e andarem de lado para o outro. É só isso. E eles rebentam aquilo. Tipo, não fazem... Depois, sim, a performance da Laura Dern também é interessante. É um bocadinho parecida com a performance da personagem dela na série Big Little Lies. Já vi, portanto, fiz um bocadinho esse paralelismo. Eu gostei bastante da performance da Laura Dern e, se calhar, tendo em conta o tamanho do papel e... Eu não vou dizer que foi melhor que os outros, porque acho que em termos de atuação não foi, mas acho que também é, se calhar, outro elemento menos falado deste filme e que merece mais, porque ela é uma personagem assumidamente secundária, mas ainda assim ela consegue fazer uma transição emocional também bastante rápida, porque tu no início pensas, e não querendo entrar aqui em muitos spoilers, tu pensas que aquilo vai por um lado que vai apresentá-la como uma personagem má e bastante reduzida, mas depois não. E ela consegue fazer a transição entre sou uma advogada má e sou uma pessoa com sentimentos bastante bem. E quando ela está em cena, mas percebe-se que ela não é o papel principal, ela não é o elemento de foco, ela consegue pôr-se de lado bastante bem e entrar, quando precisa de entrar, de forma forte e assumida. E eu gosto disso na performance dela. Sim, sim. Para o screen time que tenho, para o que tenho que fazer, ela também faz isso muito bem. E concordo, também faz. Por isso é que eu digo que ela... Eu sei que tu não viste Big Little Lies, mas por isso é que eu digo que ela é parecida, porque ela na série também faz uma personagem que aparentemente é uma mulher rica, intratável e depois vai-se a ver e não. Quanto ao Adam Driver e à Scarlett Johansson, eu diria que a primeira metade do filme é da Scarlett Johansson e a segunda do Adam Driver. Sim, sim. Sim, mais por aí, é verdade. Eu, no geral, acho que o Adam Driver tem mais momentos para brilhar e tem um bocadinho mais de screen time, provavelmente. Acho que gostei mais da performance dele porque há mais Adam Driver, mas também a Scarlett Johansson quando está, é um breath of fresh air, vê-la em qualquer coisa, que não é os Avengers. E a fazer mesmo representação. Não é que eu não gosto dos filmes dos Avengers, mas ela aí, tipo, é um fato. E finalmente vê-la, porque ela é uma excelente atriz, eu gosto muito dela. Muito bem, tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, muito mais. Também gostei muito da performance do Alan Alda, que faz do primeiro advogado do... Sim, é bastante fofo. É, é muito fofo. Eles estão a falar enquanto ele está a aquecer algo no microondas e a dizer-lhe sim. É uma performance engraçada. O filme também tem bastante humor espalhado pelo meio. É interessante. Tem cenas que eu gostei muito e eu vou só descrevê-las assim visualmente por alto. Uma cena onde... Para quem não viu, não saber o que eu estou a falar, mas para quem viu, saber. Uma cena onde Scarlett Johansson e o Adam Driver estão os dois a pegar no miúdo um por cada mão, a puxá-lo. Gostei muito. Ou a cena onde os... Essa cena aparece no trailer já agora. Aparece? Aparece. E penso que esta também vai aparecer no trailer, a cena onde eles estão os dois a fechar o portão. Sabes qual é que eu estou a falar? Sei, sei, sei. Eu gostei muito dessa cena. É um momento muito pequeno, mas o filme é feito de muitos momentos pequenos que são... Ele consegue pôr muita emoção em shots que... Ai, estava a faltar a palavra. Em frames. Que originalmente seriam mortos e sem nada. Falando em cenas particulares, eu gostei bastante daquela cena em que a personagem do Adam Driver está a ler novamente a carta do início. Sim, sim, também. Ah, eu chorei. E é uma cena bastante estranha. Porque não é aquele atropelamento emocional que se calhar eu estava à espera. Não é? É só uma cena do início ao fim estranha. E tu percebes no fim que era aí o seu objetivo. Bem, acho que já chega de analisar este filme. Acho que recomendamos ambos a sua visualização. Eu recomendo bastante. E passamos para a análise dos trailers, que também já é habitual neste programa. Começamos com o trailer de um filme de John M. Chu. Que conta com obras como... G.I. Joe, retaliação, ou cobra, ou merda de género, sei lá, G.I. Joe, qualquer coisa. Crazy Rich Asians, que é o melhor que ele fez. E o Justin Bieber, Never Say Never. Não me recordo demais, mas acho que isto chega para ter uma ideia de quem é o John M. Chu. Ah, Jam and the Holograms também, vamos ver. Deve ser interessante. E é um musical com o Lino Manuel Miranda. É verdade, é um musical com o Lino Manuel Miranda, escrito por o Lino Manuel Miranda, ou pelo menos as músicas devem ser, que é sobre um, sei lá, dominicano ou assim... Já disse o título do filme, mais que não. In the Heights. In the Heights. Sim, sobre um dominicano. Que está lá, pronto, é onde? Em Nova Iorque. Nova Iorque. E pronto, e apaixona-se, canta. Opa, este ano... Este ano não, em 2020, que é quando sai o In the Heights também, vai sair o West Side Story do Steven Spielberg, que é uma adaptação de um musical em Nova Iorque sobre personagens portorricanhas. Porquê fazer outro West Side Story? Sim, e este filme não me parece propriamente bom. Sim, sim, sim. Em termos de músicas, pelo menos o West Side Story tem algumas memoráveis. Isto, por outro lado... É diálogo cantado. É diálogo cantado. Alguma tentativa de rap, mas tipo rap musical Broadway, fica muito estranho. Sei lá, muitos atores semi-amadores, não conhecia quase ninguém. E não parece um projeto muito interessante, não. E caça-fantasmas, o legado, a sequela da sequela... Da sequela. Da sequela. Não, a sequela da sequela. Sim, é o terceiro. Porque acho que estão a tirar o Lady Ghostbusters. O menino. Fora da equação. Bem, já tivemos Lady Ghostbusters, agora isto é Child Ghostbusters. Não-me horrível dizer. Bem, tu gostaste mais deste trailer do que eu, mas eu devo dizer que eu não estou muito ligado com o franchise, porque eu só vi metade do primeiro Ghostbusters. Eu também não, eu nunca vi nenhum Ghostbusters. Eu também, praticamente também não vi nenhum. Não gostei particularmente do trailer, pareceu-me muito genérico, normal, o tipo de trailers de sequelas ressuscitadas que se vê agora que ninguém quer. Ok, talvez, mas depois daquilo que nós fomos presenteados com, da última vez que o Ghostbusters apareceu nas luzes da Rivalta, acho que não me importo muito com isto. Sim, podes dizer por aí. Mas parece-me muito genérico, sem qualquer tipo de ideia para transmitir. No início parece que o trailer, ou que o filme vai ser algo, tipo, filmes do Stephen King. E depois, acho que dá a impressão que não, porque era só uma tentativa de vender para o trailer. Eu posso estar enganado, foi essa a impressão que me deu? Eu, a mim, deu-me a impressão que ia ser isso, efetivamente, all the way. Tipo, o filme, não sei, ruim. Eu tinha uma ideia que entrava o elenco do Ghostbusters original, nomeadamente o Bill Murray. O Bill Murray está listado no elenco, de facto, mas não aparece no trailer. Portanto, não sei se vai ser uma cena, tipo, revelá-lo só depois, tipo, a meio do filme ou só vai fazer um cameo personagem pequenina. Sabes que era isso que eles queriam fazer com o Harrison Ford no Blade Runner 2049? Não mostrarem nenhum dos trailers, apesar de ele entrar em metade do filme, pai. Só que o estúdio, o estúdio, que já não, já foi um flop gigante o filme, como foi. Sim. O estúdio, que já não conseguia vender o filme, disse, não, não, ele tem que entrar nos trailers, senão este filme vai ser um flop. E foi. Mesmo não entrando nos, mas eu adoro esse filme, vá. E por fim, temos talvez o melhor trailer desta semana, Promising Young Woman, num filme que, primeiro, parece tóxico, depois percebemos que é tóxico, na verdade, mas muito estranho e apelativo. Olha, gostei muito. Não conheço o realizador, ou realizadora, não tenho a certeza, chama-se Emerald, pode dar para os dois lados neste momento. É uma realizadora. É uma mulher. Mas gostei muito deste trailer, porque é sobre uma mulher, assim, femme fatal, quer dizer, mais ou menos, não é bem isso, ela faz-te de bêbada nos bares, e os homens levam-na para casa, e depois ela é uma assassina, provavelmente, ou uma ladra, não percebem bem o que é que ela será. Algo mau. Sim. E depois o trailer desenrola-se de uma forma muito estranha, onde ela começa a usar fatos cada vez mais estranhos, até estar vestida de enfermeira com um cabelo colorido, tipo, aquela miúda do Sítio de Pica-Pau Amarelo, a que fazia de boneca. Mas não sei, o trailer parece interessante. Isto é da mesma realizadora, ou criadora, não tenho a certeza, ou escritora, do Killing Eve. Sim. Uma série que eu nunca vi, mas que está muito na moda também, e que também é sobre uma mulher assassina que anda atrás de outra, assim, uma coisa qualquer. Bem, tem qualquer coisa a ver com mulheres assassinas. E viste que o meu filme preferido de sempre é sobre uma mulher assassina. E também bastante colorido e bastante quirky, como este. Exatamente, exatamente. Promising Young Woman é um Promising Young Trailer. Gostei, gostei bastante. É engraçado. E sim, no início parece que vai para ter um comentário qualquer que a Hollywood está todo e eu tipo, ah, não, não. Mas depois não. Depois é só divertido, achou. Muito bem. Terminando o segmento dos trailers, passamos para o segmento do box-office. Tchim, tchim, tchim. Temos que coordenar. Como já é tradição, não temos o box-office nacional. No entanto, podemos destacar o box-office da semana passada, que não falamos. E a única coisa que há para destacar quanto ao box-office nacional é que Bikes está em 13º. E o box-office dos Estados Unidos. Em primeiro está Jumanji The Next Level, com 60 milhões de dólares feitos. E depois Frozen 2 em 2º lugar, a cair em um lugar que faça a semana passada. Knives Out. E a estreia de Richard Jewell, um filme de Clint Eastwood sobre um segurança... É o Paul Bart, Malcop, a sério. E Black Christmas, também outra estreia, em 5º lugar. Olha, mas o Richard Jewell abre com 5 milhões? Sim. Em 2.500, é creche? Não é muito bom, pois não? Não. Ou não é nada bom? Não. Está em linha com o que os outros filmes fizeram, mas... Não sei. Não depende do orçamento do filme e depende da capacidade de distribuição. É o Clint Eastwood. Portanto, ele deveria ter alguma poderia de nome, mas não sei. Ford vs. Ferrari cai 3 posições para 6º lugar. Queen & Slim cai também 3 posições e está agora em 7º. E o mesmo se passa com A Beautiful Day in the Neighborhood, que está em 8º. Darkwater está em 9º. E 21 Bridges consegue aguentar-se no top 10, mas ainda assim nada consegue parar a hemorragia de dinheiro deste filme. A hemorragia de dinheiro, gostei. Temos ali Parasite, com 20 milhões feitos nos Estados Unidos. Sim, total. Não esta semana. Sim, sim, sim. Esta semana seria algo extraordinário. Acho que não é mau para um filme coreano conseguir fazer 20 milhões de dólares nos Estados Unidos. Acho que grande parte vem do Awards, base que tem tido. Sendo que é quase tanto como 21 Bridges. É verdade. Olha, isso deixa-me feliz. E mais que Jojo Rabbit. Ah, isso é surpreendente. Jojo Rabbit está sendo um bocado flop de bilheteira, então. Uncut Gems também estreou com uma limited release, apenas 5 cinemas. No entanto, está em 14º. Sim, consegue um bom, mas esse tem o poderio do nome de Adam Sandler. Se bem que acho que não é o mesmo tipo de público que a tem. Olha, eu estava a dar uma reportagem, eu só vi partes na Cic Notícias ou assim, sobre o Adam Sandler e é interessante. Falava um bocado da infância dele e dos filmes que ele fez, como ele fez muito stand-up em Nova Iorque e tocava guitarra enquanto fazia stand-up. É engraçado. Ele é uma pessoa simpática e honesta. Uncut Gems é também o filme com maior average, melhor média de receita. Com 105 mil dólares. Não pode. O quê? É. 105 mil dólares por teatro. Por teatro? Por cinema. Por cinema. Sim, 105 mil dólares, exatamente, porque ele faz meio milhão em 5 cinemas. Isso é bastante bom. Também estreou com uma limited release, Bombshell, em 19º, em 4 cinemas. Sim, este Bombshell também está a ter mais Oscar buzz do que eu desejaria. Porque ele não parece de todo bom. E essa é a melhor transição possível para começarmos a discutir as nomeações dos Globos de Ouro e algumas surpresas mais por ausências do que por presenças. Sim, sim. Mas vamos analisar com calma. Primeiro, os nomeados para melhor filme drama. Relembro que as coisas estão divididas em drama e musical ou comédia nos Globos de Ouro. Portanto, melhor filme de drama. Estão nomeados 1917, The Irishman, Joker, Marriage Story e The Two Popes. Portanto, 3 filmes da Netflix, Joker e 1937. Exato. Começa logo por aqui. Primeira drama. A categoria mais importante da Netflix consegue meter 3 filmes. A Netflix que há 2 ou 3 anos era impossível. Sim, e o ano passado foi o que foi para conseguiram meter o Roma nos nomeados. Mas acho que chegou a ganhar. Melhor drama. Melhor drama. Penso que sim. Talvez. Melhor comédia não ganhou de certeza. Se bem que eu já não digo nada. Aparece cada nomeado. Acho eu que chegou a ganhar. Não. Melhor drama não. Lamento. Não. Porque é Globos de Ouro. Portanto, os filmes estrangeiros não podem ser nomeados. Então não pode ganhar o melhor drama. Então já não sei quem ganhou o melhor drama. Não foi aquele filme que me sabe por ver? Aquele filme que me... Pois foi! Aquele filme que me sabe por ver. Tens razão. Pois foi. Ah, pois foi. Não, Globos de Ouro não. Ok, sim. Tens razão. Não me lembrava já. Bem, melhor drama. Quem é que tu... Vamos fazer tipo um... Quem é que tu achas? Quem é que tu querias? Sim. Quem é que eu acho? Eu tenho muita dificuldade honestamente em escolher quem é que eu acho que vai ganhar. Sim. Verdade. Eu acho que está tudo muito equilibrado. Ok, eu tiro um. The Two Pops não ganha. Sim. Isso eu tenho a certeza quase. Não, não ganha. É difícil porque acho que nós dois só vimos três filmes. Dos cinco. Sim. Falta The Two Pops em 1917 que ainda não estrearam em Portugal. Sim. Sendo que The Two Pops nem nos Estados Unidos estreou. Sim. Mas sim, The Two Pops não digam. Foi um filme muito low profile. Também não estou a ver Joker por causa de toda a controvérsia. Se bem que quem sabe. Mas eu iria para The Irishman. Eu penso que será o vencedor. Quem eu acho que vai ganhar... Talvez Marriage Story. Talvez também. Também é uma possibilidade. Não descarto. Agora, quem é que eu queria que ganhasse? Eu queria que ganhasse Marriage Story. Eu iria para o The Irishman. Adorei como os nossos picos foram inversos. Bem, então vai sempre alguém ficar feliz ou triste. A não ser que ganhe da Two Pops. Se calhava... Não o vimos. Se calhava os dois ficar muito felizes. Mas tendo em conta ao vencedor do ano passado eu não descartaria a vitória de Joker. Sim, sim, sim. É verdade. Era um wild card. Só que, repara, o ano passado a vitória foi um wild card mas pelo negativo. Este ano poderia ser pelo positivo. Eu não acho que Joker seja o melhor dos cinco filmes aqui. Porém um bom filme. Sim. E ficaria contente se ganhasse também. Nomeados para melhor filme de musical ou comédia. E já se sabe que há sempre uma definição alargada de musical ou comédia. Estes são nomeados Rocketman, Dolomite Is My Name, Jojo Rabbit, Knives Out e Once Upon a Time in Hollywood. Yes. Eu acho que estas nomeações, todas elas, são um bocado surpreendentes tirando Once Upon a Time in Hollywood, talvez, e Knives Out. Knives Out e Once Upon a Time in Hollywood são surpreendentes pela categoria, talvez. Não, Knives Out acho que se pode qualificar como uma comédia. Mas Once Upon a Time in Hollywood, não. Quer dizer, tem sempre aquele tom ligeiro e goofy de Tarantino. Brincalhão de Tarantino. Mas eu acho que os outros filmes de Tarantino não foram nomeados como drama. Como comédia, desculpa. Portanto, acho estranho este ser nomeado como comédia. Ora, quem eu acho que vai ganhar, para mim é bastante óbvio, é Once Upon a Time in Hollywood. Sim. Acho que aqui não há muito a pegar. Quem eu queria que ganhasse, eu acho que viria para Knives Out. Eu só vi dois destes filmes, tal como tu, mas no entanto são diferentes. Eu vi Dolomite Is My Name. Eu vi também Rocketman. Ok. Eu vi Dolomite Is My Name e Once Upon a Time in Hollywood. Sim. Portanto, só posso falar entre estes dois. Certo. E eu acho que vai ganhar Once Upon a Time in Hollywood e também acho que se calhar merecia não tendo visto Knives Out. Sim. Eu gostei mais de Knives Out porque, repara, Once Upon a Time in Hollywood não foi bem o que eu estava à espera do filme. Eu gostei bastante do filme. Sim. Não foi bem o que eu estava à espera. e penso que Knives Out entretém ao máximo, fez tudo o que eu queria. E se vamos mesmo ser picky e vamos pela categoria que é musical ou comédia, tipo, Knives Out é de facto uma melhor comédia e eu diverti-me mais a ver Knives Out do que com As Upon a Time in Hollywood. Deixa-me só comentar Dolomite Is My Name porque ainda não falamos aqui no programa. É assumidamente uma comédia e tem uma coisa boa para prémios é que é um filme sobre fazer um filme. Sim. O que costuma render. Mas, no entanto, acho que não se compara aos outros filmes que estão aqui ou pelo menos aqueles que eu já vi que foi só um que foi o Once Upon a Time in Hollywood. Mas mesmo os outros imagino que não. Melhor performance de uma atriz num drama. Estão nomeados Shirley Theron por Bombshell, Renée Zellweger por Judy, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story e... Ui! Shirley. Shirley Ronan por Little Woman. Shirley. 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 Shirley Shore. É assim, eu só vi uma destas performances, tal como tu. Sim. Que foi a Scott Johansson. Neste momento eu acho que eu tenho como melhor performance feminina do ano. Também não tenho sido um ano muito forte para a melhor atriz principal. Como se pode ver pelos nomeados. Tipo, eu queria quem essa Scarlett? Apesar de só ter visto a performance da Scarlett, mas está-me a parecer que vai. Talvez a Shirley Ronan, porque eu gosto dela como atriz, mas não. Eu quase certeza a Scarlett. O problema da Scarlett Johansson para ganhar o Globo Douro é que, se não me engano, ela também está nomeada para a melhor atriz secundária. Sim. Por Jojo Rapids. Sim, exato. O que pode dispersar um bocadinho os votos. Sim, mas eu estava a dizer quem queria, quem é esse. Quem eu acho que vai ganhar, muito infelizmente, porque o filme parece mau e eu não gosto nada da atriz, é Renée Zellweger em Judy. Porque é aquela escolha segura, Marco. É o típico... Ela faz de uma performance vida real. Ela é o filme. Não há mais nada no filme sem ser ela. E o filme não parece que é muita coisa. É assim. Nós já vimos isto. É o Darkest Hour. É o Bohemian Rhapsody. É isso. É esse tipo de filme. Eu acho que se fosse nos Oscars, eu concordaria contigo, mas eu acho que vai ganhar a Scarlett Johansson. Aqui está... Ok. Percebo o que tu dizes. Então achas que a Brineza vai ganhar o Oscar? Acho. Péssimo. É assim, não tem sido um ano muito forte. E por isso é que ela vai ganhar, provavelmente. Mas, mesmo assim, a Scarlett Johansson quase certeza... É que eu não ouvi o filme, mas eu estou com uma certeza a comentar. Enfim. E quanto é o melhor ator num drama, estão para isto. Estão nomeados Christian Bale, António Bandeiras, Adam Driver, Joaquin Phoenix e Jonathan Price por The Two Pops. Sim. Esta corrida já é mais forte. Já. Já é mais forte. Ainda assim, acho que há dois destacados. Sim, também eu. Que é Adam Driver e Joaquin Phoenix. Penso que será entre esses dois. Ora, aqui é um bocadinho ver... É assim, se eles derem melhor... Se eles não derem melhor... Achas dúbio quem vai ganhar? Acho. Acho dúbio. Porquê? Porque eu tenho quase certeza que vai ganhar o Joaquin Phoenix. Eu também iria mais para o Joaquin Phoenix. Mas Adam Driver é uma possibilidade. E eu acho que, dos que estão aqui, Adam Driver merece... Sim, também eu. Mais do que o Joaquin Phoenix. Peço desculpa. Também eu, se bem que se fosse para o Joaquin Phoenix não ficava... Sim, não ficava mal entregue. Mas eu, por isso mesmo, eu acho que vai cair para o Joaquin Phoenix. Sim, especialmente porque é difícil já darem melhor filme ao Joker. Portanto, talvez ir para aqui. Não descartar António Bandeiras. Mas descartar António Bandeiras. Sim, descartar António Bandeiras. Sim, mas eu queria e espero que vá para o Adam Driver, mas acho que vai para o Joaquin Phoenix também. Para a melhor atriz de comédia ou musical estão nomeadas Ana de Armas, por Knives Out, Aquafina, por The Farewell, Kate Blanchett, por Where'd You Go, Bernadette, Binnie Feldstein, por Booksmart e Emma Thompson, por Late Night. Curiosamente, vá-se lá saber como, eu vi todas as performances de melhor atriz numa comédia. Não faço ideia como, não estava à espera. Portanto, posso comentar à vontade nesta categoria. Sim, comenta, comenta, até porque eu só vi um destes filmes. E eu penso que quem vai e deve ganhar, ou seja, quem irá ganhar, na minha opinião, e quem acho que vai ganhar, quem eu quero. Sim, Zé, anda lá. A mesma coisa, é a Aquafina. Pronto. E fica aqui a surpresa por Kate Blanchett estar nomeado e Zé não ir para lá. É verdade, eu gosto muito de Kate Blanchett. O filme é engraçado, o Where'd You Go, Bernadette, e a performance dela é a melhor parte do filme. Ela faz, efetivamente, uma boa performance. Não seria mal entregue, porque qualquer prémio vem entregue à Kate Blanchett. Mas a Aquafina faz uma melhor performance. Se bem que eu nem acho que seja a melhor performance do The Farewell. Para melhor ator num musical ou comédia, estão nomeados Roman Griffin Davis, por Jojo Rabbit. Humiúdo. Humiúdo. Leonardo DiCaprio, por Once Upon a Time in Hollywood. Taron Egerton, por Rocketman. Eddie Murphy, por Dolomite Is My Name. E Daniel Craig, em Knives Out. Ok. Deixa-me só salientar. Eu aqui também vi quase todos. Sim. Não, ok, mentira, vi três. Não vi. Acho um bocado mau Daniel Craig estar nomeado por Knives Out. Ele faz a performance do Poirot, não é? Sim. Muito normal, é engraçado, mas Jesus, uma nomeação demasiado, definitivamente. Eu acho que, não tendo visto o Rocketman e o Jojo Rabbit, acho que todas estas nomeações são bastante fracas. Não. O quê? Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio merece este... Eu gostei imenso da performance... É uma performance tão plástica. Não, não, não. Eu gostei muito da performance do Leonardo DiCaprio. Eu gostei muito mais da performance do Brad Pitt do que do Leonardo DiCaprio. Lamento, eu gostei mais da do Leonardo DiCaprio. Adorei ele. Adorei, adorei. Ele, para mim, vai levar o prémio. Sim. E deve levar... Se bem que não descartar o Taron pelo... Porque lá está. Faz de Elton John. Performance real. E é uma boa performance também. É uma muito boa performance. Mas, para mim, Leonardo DiCaprio bate esta categoria aos pontos. Bem, eu acho que quem vai ganhar é a Taron Egerton. É possível. No entanto, tendo em conta esta lista de nomeados, eu diria que merece ganhar o Leonardo DiCaprio. Embora não concorde muito com ele levar o globo do... Eu concordo plenamente. Melhor atriz secundária. E aqui já é englobar as tuas categorias de drama e de musical e comédia. Exatamente. Estão meados a Katie Baines, por Richard Jewell. Annette Beaning, por The Report. Laura Dern, por Marriage Story, que já falamos hoje. Jennifer Lopez, por Hustlers. E Margaret Robbie, por Bombshell. Não gostavas de ver Jennifer Lopez a ganhar o globo dobro. Era interessante, não era? Se ela não tivesse há um... Eu só vi Laura Dern. É uma boa performance. Acho que vai ganhar Laura Dern também. Sim. Mas, honestamente, se tivesse que ir para um segundo sem ser Laura Dern, ia para Jennifer Lopez mesmo. Ia porque, repara, ajuda... Desculpa, eu não gosto de dizer isso, mas ajuda ela a ser latina. E o facto de ser uma atriz que esteve morta durante muito tempo e agora voltou com este filme é sempre um bom incentivo de carreira. Ela é muito amada em Hollywood. O pessoal, por mais filmes merda que ela faça, continua a gostar dela. Já disse merda demasiadas vezes hoje. Bem, as minhas duas apostas vão para Laura Dern. Sim, sim, sim. E acho que é merecido. Para melhor ator secundário, estão nomeados Anthony Hopkins, Al Pacino e Joe Pesci, ambos por The Irishman, Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood e Tom Hanks por A Beautiful Day in Our Neighborhood. E aqui talvez seja a categoria mais forte em termos de nomes. Sim, sim, sim. Em termos de nomes é muito forte. Não há ninguém que não conheça um desses nomes. Talvez Joe Pesci, mas mesmo assim... Quem irá ganhar? Não é fácil, é muito renhido. Eu acho que devia ganhar o Joe Pesci, não pelo The Irishman, mas pelo Home Alone. Eu iria para talvez... Esta é difícil. Sim. Vai ganhar, eu digo, Brad Pitt. Sim. Deve ganhar. Com muita indecisão, eu talvez diria Al Pacino. Mas... Eu concordo contigo. Se bem que acho que vai ganhar o Brad Pitt, estou dividido entre quem devia ganhar, entre o Brad Pitt e o Al Pacino. Também eu. Se bem que eu não meto o Joe Pesci de fora da corrida, nem do vai, nem do deve. O problema do Joe Pesci e do Al Pacino, mais uma vez, é que estão os dois nomeados pelo mesmo filme e vão desportar os votos. Exato. Portanto, eu acho que vai ganhar o Brad Pitt também. Mas o dev iria para o Al Pacino. Se bem que... Temos que acelerar um bocadinho para melhor realizadores. Estão nomeados Bong Young-ho por Parazite, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker, Martin Scorsese por The Irishman e Quentin Tarantino por Once Upon a Time e no Hollywood. Eu acho que vai... Uou, 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 uou. É muito difícil escolher quem vai ganhar aqui. Eu acho que vai ganhar o Scorsese, devia ganhar o Bong Young-ho. Sim, o Bong Young-ho deve ganhar mil vezes. Olha para a cara dele, é tão fofo. Ele é tão fofo. Também acho que vai ganhar o Scorsese, mas... Não, mentira. Acho que vai ganhar o Bong Young-ho. Porque ele não pode estar nomeado para melhor filme e eu acho que ele vai ganhar... Talvez. É bem pensado. Acho que ele vai ganhar melhor realizador e adorava. Para melhor argumento, estão nomeados Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman Marriage Story, Parazite e The Two Pops. Não ganha Parazite aqui, acho que eu, se bem que é o devia ganhar para mim definitivamente, mais que o realizador argumento, mas também. E vai ganhar talvez Marriage Story. Achas? Talvez. Eu estava dividido entre Once Upon a Time in Hollywood e The Irishman entre quem é que acho que vai ganhar. E acho que vai cair para o The Irishman. Talvez. Eu iria para a Marriage Story, mas é possível ir para o The Irishman também. É, esperar para ver. Melhor filme de animação, estão nomeados Frozen 2, How to Train Your Dragon, The Hidden World, Lion King, Pronto, Missing Link e Toy Story 4. Aqui não há dúvida. É, o Toy Story. Acho que não há muita dúvida. Eu não vi nenhum, portanto vou-me abster. Eu vi o Toy Story apenas. Para melhor filme em língua estrangeira. Vale a pena, se quer. Toda a gente sabe quem vai ganhar. E toda a gente sabe quem tem de ganhar. Mas deixa-me dizer os nomeados. Portrait of the Lady on Fire, The Farewell, Le Miserable, Pain and Glory e Parasite. Parasite, não é? Parasite nos dois. Se bem que há quem diga que... Portrait of the Lady on Fire está a ganhar terreno? Não, eu diria Pain and Glory, porque Almodovar é um... Aquilo que eu tenho ouvido, e segundo a lista do Metacritic, de scorecard que tem em conta as nomeações e vitórias e vai fazendo um ranking sobre os favoritos para ganhar os Oscars, está em segundo, penso eu, Portrait of the Lady on Fire. É? Então surpreendeu-me. Mas... Ora aqui. Exato. Podemos contar com certeza absoluta que Portrait of the Lady on Fire não vai ganhar melhor filme estrangeiro. Sim. Porque não está... Não foi a submissão da França. Ok. E para melhor música, coisa? Banda Sonora. Banda Sonora. Estão nomeados Little Woman, Joker, Marriage Story, 1917 e Motherless Brooklyn. O que é? Motherless Brooklyn está nomeado. Aqui eu iria para... Deve ganhar. Estou muito indeciso entre Joker e Marriage Story, que também foram os únicos dois filmes que eu vi. Sim. Mas eu gostei muito das... Talvez Joker. 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 E quem vai ganhar... Marriage Story. Eu diria. Eu acho que vai ganhar o Joker. Para melhor canção original. Estão nomeados Beautiful Ghosts. Ias dizer qualquer coisa? Eu não conheço nenhuma. Nenhum. Beautiful Ghosts, The Cats, I'm Gonna Love Me Again, The Rocketman, Into the Unknown, do Frozen 2, Spirit, do The Lion King e Stand Up, do Harriet. Não faço ideia. Não faço ideia o que pensar aqui. E não vamos comentar as nomeações da televisão, mas se tiverem testados podem ir ver. Pronto. E são as nomeações do Globo de Douro. Muitos filmes da Netflix. Não vamos ter tempo para comentar esse aspecto. No entanto, eu agradeço porque são filmes que nós podemos ver antes do fim do ano. Sim, sim, sim. E já não temos a questão de terem que só sair em janeiro e fevereiro. São 17 nomeações da Netflix versus 8 nomeações do segundo estúdio mais nomeado, que eu não sei qual é. É vassalador. É mais do dobro. Quando há uns anos atrás era impensável ter filmes nomeados da Netflix. Ou fomos a ganhar da Netflix. Este ano dominam. Quem é que tu dirias muito rapidamente que são assim os maiores derrotados dessas nomeações? Oi, meu Deus. Foste muito rápido. Uncut Gems. Uncut Gems, sim. Uncut Gems não está nomeado para nada. The Lighthouse. The Lighthouse eu não diria porque já não era muito expectável. Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari, sim. E os grandes vencedores da Two Popes. Sim. Da Two Popes. É surpreendente. Está tipo o melhor argumento, o melhor ator, o melhor ator secundário, o melhor filme. 1917 também ia surpreender bastante. Também, sim. Mas esse género é um bocadinho mais esperado. Não vou dizer The Irishman ou Marriage Story. E Little Women. Little Women é um derrotado. Tens razão. Não é nomeado para quase nada. Só vi nomeado para a melhor atriz, penso eu. E melhor... Banda Sonora. Ok. Muito pouca coisa também. Também é um filme que sai muito, muito perto do fim do ano. E quer dizer, perto do fim do ano é bom, mas muito perto do fim do ano é mau. Às vezes. Depende da situação. Ainda assim, acho que o grande vencedor foi Joker. Sim. Sim. Porque depois da controvérsia toda que sofreu, por ser ultra-violente... É difícil dizer isso sem rir. Estava-se à espera que não conseguisse muitas nomeações, mas... Felizmente o júri das desprémios tem mais bom senso que a imprensa americana e no meu. Na próxima semana vamos fazer uma pausa de filmes menos pipoca, não é? Ah, menos pipoca. E vamos falar de Star Wars... A máxima pipoca. A máxima pipoca. Que estreia na próxima semana. Assim como Teias da Corrupção, o assassinato de Nicole Brown Simpson, és capaz de guardar um segredo, Alice e o Presidente, La Belle Époque e um final cut de Apocalypse Now. Eu acho que vou achar interessante em ver como é que evoluiu a box office em Portugal para a semana do Star Wars vs Alice e o Presidente. E foi o desligo em os telemóveis desta semana, mais refinado. Esperemos estar de volta na próxima com uma análise de Star Wars, como já disse. E podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Olá viva, o meu nome é Nuno Márcola e não só oiço em Engenharia Rádio como com defender livros suficientes para um dia poder comprar esta estação emissora. Nestas catacumbas, de onde eles imitem. É a melhor estação de rádio de todo o universo e eu desejo-a muito. Quase como um tarado deseja o corpo de uma mulher. É o quanto eu desejo em Engenharia Rádio. Obrigado. Bom dia. Engenharia Rádio. A tua rádio.